Música Música come on com luz e palos aqui se pode colocar de palos Vamos lá, vamos lá. Uma bulla que é espirado! Outfox! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Salud! Felicidades! Igual! Vídeo! Muito bem! Muito bem! Todos os dois! Obrigado! Isso! Muito bem! Agora sim! Olá! É um vídeo! Um saludo! É um vídeo! Salud! É um vídeo! Salude! Não só físico Vídeo! Química! Obrigado! Obrigado! Muito obrigado! Salve! Obrigado! Obrigado! SeguraRay Agora foi escolhida F.O.B.L.A.U. 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 A CIDADE NO BRASIL Muito bem, muito bem! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL